Bá! Está bem silencioso, vai escuta! Nós nascemos na vorda! Bá! Agora atenta a mandata pela Jerônimo Freire! Nós nascemos na vorda! Bá! Nós nascemos na vorda! Bá! A mandata da mandata não continuem de pôr o ispão! Ispão! Agora que eu digo, eu digo pôr o ispão! Ispão! Eu repito o piso piso, pôr o ispão! Ispão! Nós nascemos na vorda! Bá! Nós nascemos na vorda! Bá! Bá! Ípão! Bá! Bá! Cá, tá aqui já, tem gente pôr o ispão! Bá! Não, 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 não! Bá! Cá, tá aqui já já, tem gente pôr o ispão! Obrigado.